Lenita quer recuperar a amizade que tinha com Milena antes de namorar Vitória. Quero te pedir desculpa. Se eu te magoei, ninguém mais do que eu sabe o quanto você acreditava que teu pai e tua mãe pudessem ficar junto. Estava acreditando ou não? Eu continuo acreditando. E Alice está investigando a explosão dos barcos. Mas nem imagina que o culpado está bem perto. Quanto à explosão, se formos realmente vítimas de um ato criminoso, nós vamos descobrir. Custe o que custa. O que foi? Hoje, Sol Nascente.